Legal, obrigado Juliana, você e a todos os que acompanham esta agenda de leilões. A gente está aqui para mostrar didaticamente um pouquinho mais a respeito do que é a marcha picada. Nós passamos a semana toda fazendo aqui um relatório, tentando mostrar o que é a marcha, o que é o manga larga marchador e a gente estava com a marcha batida até então. E agora, ontem de manhã, agora de manhã, estão na pista cavalos que competem na modalidade marcha picada. Nesse momento eles estão apresentando os animais, mas quem vai descrever um pouco mais sobre isso, enquanto a nossa unidade móvel se espalha por aqui e se comunica muito facilmente entre eles, graças a essa agilidade do nosso equipamento, a gente tem ali na pista, Fernando, animais, campeonato de morfologia e marcha. A pista está lotada, está bonita. Agora, vocês já cantaram essa bola aqui, eu queria reforçar o quanto a marcha picada cresceu, em volume também, em qualidade, uma evolução muito evidente. E a prova disso está na pista, né, Fernando? Bom dia. É verdade, cada vez mais criadores, né, adeptos à marcha picada. Para quem não entende, eu não participo ainda, né, do manga larga marchador, o marchador tem duas modalidades, a marcha picada e a marcha batida. A marcha picada é uma marcha considerada mais macia. Então, para as pessoas que estão iniciando no cavalo, ela tem menos atrito. Então, dá um conforto maior aos animais e ao cavaleiro também. E a marcha picada é considerada a mais macia dos andamentos. Então, a pessoa que não tem, assim, muita expertise em relação à equitação, ela tem mais facilidade de entrar. E a marcha batida é considerada uma marcha mais progressiva. Ela tem, às vezes, um galope de melhor qualidade, é considerada, às vezes, um pouco mais funcional. Mas esses mitos estão mudando muito. A marcha picada está fazendo as provas de esporte com muita qualidade. Nós temos campeões na prova de esporte com marcha picada. A parte da maniabilidade obrigatória aqui na pista, os animais, eu estou notando que estão fazendo cada vez melhor. E a parte de morfologia, que também a marcha picada era considerada inferior. Hoje, a gente não vê uma diferença significativa. O cavalo é o mesmo, né? O cavalo é o mesmo, né? E quem cria marcha batida de qualidade, que também tem que ser muito macio, eventualmente, sempre nasce os de picada em casa. Então, esse mercado está muito crescente, particularmente no Nordeste, ele é muito forte. E agora, também, passando aqui para a região do Sudeste, principalmente, Rio de Janeiro, nós já temos grandes criadores de marcha picada, e São Paulo também. É legal o que a gente está vendo e mostrando, né? Falando e mostrando. A diferença está no contato com o solo, é isso. E a posição das pernas e mãos e braços na hora de atingir o solo, é isso. É o tempo de contato com o solo, essa é a diferença? Exatamente, porque no cavalo de trote, o que acontece? Ele só tem apoios diagonais. Similitude, assim, por exemplo, a gente pode falar com o trote do ser humano. O ser humano, para mudar os apoios na corrida, ele fica no ar. Existe um momento de suspensão, é a mesma coisa do trote. E esse momento de suspensão joga o cavaleiro para cima. É o que a gente chama de verticalização do movimento, que dá um atrito. Então, a marcha, não, o animal está sempre em contato com o solo. Então, essa verticalização é menor. É similar à marcha atlética no ser humano, né? Onde também a gente não pode dar... A tona, a corrida, por exemplo, os 100 metros e a marcha atlética. A marcha atlética também, quem pratica, não pode ficar em um momento de suspensão. Você tem que trocar a passada sem dar o momento de suspensão. Então, a marcha, basicamente, é isso. O cavalo não tem momento de suspensão, a verticalização é pouca. E no caso de marcha picada, como ele fica mais tempo no solo, o apoio tripedal, que a gente chama os três pés no chão, durante o movimento, ele é mais efetivo e mais duradouro. Então, o animal tem menos impacto ainda que na marcha batida. Aí você viu um, dois, na verdade. Passou um, está chegando mais um ali de azul montado. São os árbitros que, obrigatoriamente, têm que montar todos os animais que competem em cada uma das categorias. Esses rapazes são os peões, não são os apresentadores dos animais, que mostram os animais no campeonato de morfologia. E aí eles têm que montar todos eles uniformizados com o colete oficial da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Mangalaga Marchador. Olha aí, com a numeração de catálogo. Todos com a camisa bege, que a associação uniformiza eles todos. E todos com esse chapéu da mesma cor, do mesmo modelo, idêntico. Muda só o nome deles. A gente teve agora de manhã aqui, inclusive, Fernando, com o Juracy, um apresentador da Bahia, né? E ele estava torcendo e dando dicas aqui na cerca para os companheiros dele que estavam na pista e já se preparando para entrar também. Quer dizer, nós pegamos os detalhes dessa conversa, dessa relação que o animal... Esse aí são os árbitros, olha, que estão montados para analisar e cada um vai dar a sua nota para cada cavalo e aí fazer a somatória. E é legal a relação que eles têm com os animais. Agora, na pista aqui de morfologia, por exemplo, eles estão lidando com o cavalo para que ele se apresente bem. Ele tem que estar perfeito, principalmente quando o árbitro passa para analisá-lo, né? É muito legal essa relação do peão com o cavalo, né? É verdade. E para quem está reparando nas cenas, aqui, esse vídeo, você vê que o cavaleiro que está montado, o cavalo machucado, ele praticamente não mexe, né? O corpo do cavalo... Então, o conforto, né? Exatamente. E também tem o conforto de equitação, que a gente chama. Porque, às vezes, o cavalo está muito macio ali em cima, mas, às vezes, Daniel, ele não está com uma boca boa. Ou seja, às vezes, está pesando na rédea, né? Às vezes, ele não está com uma posição de elegância, ele não tem um flexionamento de nuca correto. Então, o juiz testa muito isso. O conforto também, em relação à equitação. Um cavalo ser leve na boca, porque é muito incômodo um cavalo ser macio, mas, assim, tipo assim, carregar na rédea, sabe? Você fica... Você e o cavalo ficam estressados em cima, causam desconforto. Então, o juiz precisa montar para testar esses esquisitos de montaria. O equilíbrio também nas curvas, sabe? A ausência realmente de impacto, porque o cavaleiro muito experiente e muito bom, ele disfarça muita coisa. E ele conhece o cavalo, e o cavalo conhece a ele também. Por exemplo, passaram os árbitros aqui. E o Fernando Melo Viana, treinador que é, né? De diversas raças, foi também árbitro do Mangalaga Machador. Quer dizer, tem propriedade para falar isso. E essa responsabilidade deles é grande. Mas isso prova também a qualidade do cavalo, né? Do animal. Porque se ele está com outra pessoa, o peso diferente, o manejo diferente, né? Na rédea, é tudo diferente para o cavalo. Ele sente isso também. Aí que ele tem que mostrar que é bom, né? Ainda mais são cinco juízes, né? Então, quando tem essa alternância de juízes, não tem como... Cinco juízes montarem iguais. Um bota um pouquinho mais de pressão, o outro tem uma mão mais alta. Então, essa parte que a gente chama de confirmação do animal, ou seja, o animal, ser um animal de boa marcha e boa equitação e conduzir bem com qualquer cavaleiro, isso é muito importante. A gente chama de equitação de confirmação. Ou seja, o cavalo sai de mim, Daniel, vai para você e não muda. Não muda o estilo, não muda o apoio de rédea, não muda a marcha. Então, isso é muito importante, porque o cavalo Machador é um cavalo para ser montado pelas pessoas. Se eu for no assunto do seu ar, se eu me emprestar um cavalo para a gente passear, ele vai ter que me carregar do jeito que ele carrega você e vai fazê-lo, porque aqui a gente está vendo que tem 1.600 aqui que espalham genética, provavelmente vão espalhar muita genética, quem ganhar ou quem ficar muito bem colocado, porque todo mundo vai cobiçar aquilo que é bom, obviamente. Bom, a pista está bonita demais, o sol estava muito forte até agora há pouco, agora entrou uma nuvem aqui, meio negra em cima, mas não vai chover não. A gente está esperando mais um dia muito bonito aqui, com a presença de muita gente, de hoje em diante, o céu já está meio azul, mas algumas nuvens estão passando aqui por cima, até para dar uma refrescada para a gente, porque estava quente agora há pouco. E a gente vai ficar assim até sábado, quando muita, mas muita gente ainda vai passar aqui pelo Parque da Gameleira para ver essa maravilha chamada Mangalaga Marchador e a sua exposição nacional. Doutor, professor Fernando Melo Viana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, daqui a pouco tem o trilho, no trilho da marcha às 4h30 da tarde, estaremos juntos com o Jean Franco e nossos convidados para fazer um pouco mais de didática do que é o cavalo Mangalaga Marchador. Valeu. Muito obrigado, bom dia a todos e venha aproveitar essa exposição, porque a partir de sábado nós temos a final, os grandes campeonatos aí o bicho vai pegar. Aí vai ficar bonito, vai voar chapéu uma barbaridade, até eu vou lá para a pista se bobear. Vamos embarriar todo ali no meio dos cavalos, do apionado, porque é muito gostosa essa festa e a gente está mostrando todos esses detalhes desde a segunda-feira passada. Vamos até sábado com a 37ª nacional do Mangalarga Marchador, minha querida Juliana Casanato.